Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E a madrugada desta segunda-feira teve chuva de granizo e fortes ventos no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil informou que no município de Minas do Leão, na região carbonífera, 400 casas foram afetadas. Em Soledade Norte do Estado, o temporal causou danos em 100 moradias e em Viamão, na área metropolitana, em 50. Porto Alegre também enfrenta problemas. O trânsito na capital ficou difícil esta manhã em bairros como a Cidade Baixa e o Bom Fim, perto do Centro Histórico, com ruas alagadas e interrompidas. A Prefeitura ainda conta o número de árvores caídas, como esta, na esquina da Garibaldi com a Avenida Parrabos. Equipes especializadas trabalharam desde as primeiras horas do dia para diminuir os transtornos. Em Porto Alegre, segunda-feira de tempo fechado e chuvoso com trovoadas. A temperatura segue mais alta, máxima de 22 graus. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a chuva diminui de intensidade à noite, mas não para. A máxima atinge os 21 graus. No litoral norte, mesma condição de tempo. Mínima de 14 e máxima de 18 graus em Tramandaí. Estamos em junho, mês de férias. Quem tem folga aproveita para descansar em casa ou pode fugir do frio e buscar um destino mais ensolarado. Para as agências de turismo, o período é bom para os negócios. Veja mais na reportagem da TV Univates. Dona Lígia já está de olho nos pontos turísticos que vai rever em Natal no Nordeste do Brasil. Boas expectativas para a viagem com a irmã e amigos. Sair, passear, conhecer lugares novos que a gente não viu da outra viagem e aproveitar ao máximo. A ideia é fugir um pouco do inverno frio do Rio Grande do Sul. Porque a previsão é de que faça muito frio esse ano, né? Que continue esse frio. Então, quem sabe, pegar ali um solzinho que faz bem também um dia mais longo, dormir menos e aproveitar mais. Dona Lígia segue a tendência de boa parte dos clientes dessa agência de viagens. A maioria quer calor nas férias de inverno. O destino mais procurado é Nordeste. É Maceió, Porto Seguro, Porto de Galinhas e Natal. Esses são os destinos Fortaleza também. Mas o mais procurado ainda esse ano aqui para nós foi Natal e Maceió. Mesmo com a crise financeira, a venda de pacotes de viagens foi positiva nessa agência. Nós preparamos alguns pacotes já no início do ano e fomos comercializando, vendendo esses pacotes desde o mês de março e conseguimos lotar todas as saídas. Servidores do Detran entraram em greve nesta segunda-feira. A categoria reivindica uma reposição salarial de 26,75%, o auxílio alimentação livre da contrapartida, a efetivação do pagamento das promoções e progressões da carreira e a reestruturação do órgão. O movimento deve prejudicar a realização dos exames teóricos e práticos de direção, a fiscalização da balada segura e a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e dos Registros de Veículos. Agora nós falamos de empreendedorismo. Cerca de 40% dos brasileiros possuem ou estão envolvidos na criação da própria empresa. Com o cenário de crise, muita gente se arrisca em um negócio próprio. E para o sucesso do investimento é preciso conhecimento técnico. A reportagem da TV Fê Vale. Ter um negócio próprio é o sonho de muitos brasileiros. E esse também é o caso da Letícia. Há oito anos ela decidiu deixar de ser empregada para se tornar a dona do próprio salão de beleza. A ideia veio desde sempre, né? Porque eu sempre trabalhei nessa área. Mas o maior estímulo para empreender nesse negócio foi a questão da família, os filhos, né? Depois, mais tarde, lógico, vai crescendo a ideia e a emoção, né? A gente vai cada vez crescendo mais tentando buscar o melhor. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo SEBRAE Nacional, a cada 10 brasileiros adultos, 4 já possuem ou estão envolvidos com a criação de uma empresa própria. Segundo o levantamento, a taxa de empreendedorismo no país em 2015 foi de 39,3%, a maior já registrada nos últimos 14 anos. Um dos principais fatores que tem incentivado tantas pessoas a investir no negócio próprio é o atual quadro econômico brasileiro. São empreendedores que estão empreendendo neste momento, neste ano, por necessidade. Porque perderam o emprego, não estão conseguindo se recolocar dentro do mercado de trabalho e estão buscando alternativa junto ao empreendedorismo. Então, é por isso que nós temos observado um momento bastante importante no número de empreendedores formais no mercado brasileiro. Uma dica importante para aqueles que almejam ter um negócio próprio é a busca por qualificação e conhecimento. Porque nós temos hoje empreendedores que têm vocação, mas nós percebemos também que tem muito empreendedor que precisa desenvolver suas competências vocacionais para ser empreendedor. E para se desenvolver essas competências é muito importante que ele busque auxílio, seja numa universidade, seja no SEBRAE, seja numa prefeitura, seja numa escola técnica, onde entidades que amparam esse empreendedor e que lhe dão orientação técnica, orientação sobre o seu negócio, orientação de gestão, orientação de planejamento, para que ele realmente invista com mais segurança. E para quem já se estabeleceu no mercado, sempre é momento de se renovar e buscar qualificação. Agora, nesse momento, aproveitando a falta de movimento, eu estou fazendo bastante curso. Estou buscando especializações. É isso que eu estou fazendo agora, porque eu viso um futuro melhor. Na Serra Gaúcha, tempo chuvoso à tarde e à noite. Máxima de 20 graus em Caxias do Sul. Na região norte, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Em Passo Fundo, a máxima também não passa dos 20 graus. Na região noroeste, a mesma condição de tempo. Em Ijuí, máxima de 22 graus. Veja daqui a pouco. O refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos adolescentes. E em instantes, os riscos da automedicação. Uma prática de 70% dos brasileiros. Música Música Na fronteira oeste, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 20 graus. A previsão é a mesma para São Borja, onde a máxima chega a 24 graus. Em Alegrete, tempo fechado e chuvoso. A máxima não passa dos 21 graus. Arroz e feijão, estes dois importantes alimentos estão entre os mais consumidos pelos adolescentes brasileiros, de acordo com a pesquisa que entrevistou estudantes de quase 1.500 escolas. Mas se por um lado eles capricham, por outro, as bebidas ainda deixam a desejar. De acordo com o estudo, o refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos jovens. Um costume que pode custar caro no futuro. O primeiro copo é logo cedo. Toma café da manhã, a gente toma refrigerante, né? Nalanda faz parte do grupo que mais ingere refrigerantes no país. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a bebida é o sexto alimento mais consumido pelos adolescentes brasileiros. Ganha até das frutas e hortaliças. O estudo também mostrou que, entre eles, quase 20% apresentam sobrepeso e mais de 8% já foram diagnosticados com obesidade. Um dos motivos é o açúcar presente no refrigerante. 20 gramas de açúcar ou duas colheres de sopa. Essa é a quantidade exata que você ingere ao tomar um copo com 200 ml de refrigerante. Agora imagine você se esse mesmo copo fosse tomado todos os dias durante uma semana? É açúcar que não acaba mais. Tanto açúcar pode intoxicar o organismo e transformar a nossa saúde em uma bomba relógio. Eu tenho açúcar vindo da massa, do pão, da batata. Opa, açúcar não, né? Carboidrato. Mas ele se torna açúcar. E aí eu vou lá e consumo açúcar pronto, açúcar de açucareiro, aquele branquinho e em excesso. Nosso hormônio, que é responsável por pegar esse açúcar do sangue e acomodar nos órgãos e aproveitar esse nutriente, não consegue. Ele começa a fazer um processo de resistência à pré-diabetes. O refrigerante ganhou os holofotes em junho, depois que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pretende proibir a venda da bebida nas escolas de educação básica. Poucos dias depois, a Coca-Cola Brasil, Ambev e a PepsiCo Brasil decidiram parar de vender refrigerantes para escolas com estudantes de até 12 anos. Em nota, no entanto, as empresas disseram não serem as únicas responsáveis pelos índices de obesidade nos adolescentes. Apesar de não ter uma filha obesa em casa, Dona Arlete não abre mão do discurso. Eu falo, não tomar, né? Faz mal, essas coisas assim, né? Mas ela continua tomando, né? Então não adianta, né? O Cristiano é outro que insiste no refri. Faz uns 3, 4 litros de refri por dia. A bebida até parece um líquido dos deuses, porque substituí-la por água ou suco natural está fora de cogitação. Fico legal com o refri. O refri é maestria, refri é maestria. O Sindicato dos Taxistas apresentou à Prefeitura de Porto Alegre projeto de criação do serviço de táxi executivo. A proposta tem como objetivo oferecer uma alternativa ao uso do transporte por aplicativos com Uber. De acordo com o texto encaminhado ao executivo, os veículos teriam obrigatoriamente 4 portas, ar-condicionado e acesso à internet. Já o pagamento da corrida poderá ser feito com cartão de crédito. Dor de cabeça, resfriado, sintomas simples levam muita gente direto às farmácias. Mais de 70% dos brasileiros tem o costume de se automedicar. E a maioria não sabe os riscos que correm ao tomar remédio sem prescrição. O correto é buscar a orientação de um médico ou de um farmacêutico. A gente vai saber mais detalhes na reportagem da UPF TV. O chá feito pela avó, a indicação de um medicamento por um amigo ou o simples fato de já ter ingerido uma medicação anteriormente são as principais justificativas de quem tem o costume de tomar remédio por conta própria. Com a chegada do inverno, muita gente acaba se resfriando. E aí vai direto à farmácia, sem ao menos passar por um médico. Agora, nessa época, a maioria das pessoas vem comprar medicamento para gripe, resfriado e amidalite. Só que eles não costumam ler o que é que contém nesses medicamentos. Pode acontecer efeitos leves ou também efeitos mais graves. Toda farmácia deve ter um profissional especializado para informar a população. Só que, na maioria das vezes, os farmacêuticos não são solicitados e nem ouvidos. A maioria das pessoas, na verdade, eles vêm aqui e pedem pelo nome que a vizinha indicou, ou a tia, ou um familiar, e só vão no caixa para pagar. Eles não querem saber de informação. Até às vezes a gente tenta dar uma informação e muitos dizem, Ah, eu já sei, já sei. Cerca de 85% das pessoas que chegam nessa farmácia não possuem receita médica. Elas confiam nas indicações dos amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou da própria família. Mas a automedicação traz riscos à saúde, como dependência, intoxicação e até a morte. Por isso, a importância de pedir informação a um profissional. O meu costume, quando eu percebo que eu tenho alguma dor, alguma coisa me incomodando, eu venho aqui na farmácia e eu peço qual o remédio que me indicam, né? Para mim não pegar e não tomar alguma coisa errada que vai acabar me prejudicando e não vai me resolver o problema, né? Então, eu prefiro vir e pedir. Sempre leiam o que vocês estão tomando. Cuidado quando vocês tomam mais que um medicamento junto, também, que pode dar interação. Cuidado também com chás agora e fitoterápicos, que a maioria das pessoas acha que porque é planta que não acontece nada. Então, sempre que tiver mais que um medicamento, falar com o farmacêutico. Para daí, a gente vê se eles vão interagir, se pode ser tomado junto ou não, se pode ser tomado em horários diferentes. Bom, e quantas vezes você costuma ir à farmácia para comprar medicamentos e acaba levando outros produtos? As farmácias investem na venda de artigos de higiene e beleza que ganharam espaço no cesto de compra dos clientes. Confira na reportagem da TV Fevale. A busca por produtos que vão além da receita médica nas farmácias vem crescendo. Com a grande variedade de produtos, fica difícil não se aproximar das prateleiras. A gente vem notando ao longo do tempo o aumento da procura por produtos diferentes de medicamentos, que são principalmente produtos para higiene e beleza e alguns produtos como preventivo para algumas enfermidades e para melhorar a condição clínica das pessoas. E aproveitando o crescimento em tempos de crise, investir na variedade de produtos é garantir um ganho a mais. Foram criadas muitas empresas novas, não farmácias, para esse tipo de produtos. VIDE, produtos para academias, casas naturais que estão investindo nesses outros produtos. Mas a farmácia também se preparou para receber esse novo consumidor. Os setores de higiene e beleza são os mais beneficiados. Os produtos destes dois ramos estão entre os mais procurados. A gente tem bastante procura nas cápsulas oleosas, ômega 3, óleo de peixe, cápsulas de óleo de alho, que são para a saúde e suplementos vitamínicos e principalmente produtos para academias. A busca nas farmácias realmente vem ganhando mais clientes. Algumas pessoas preferem até ir a uma farmácia do que no supermercado. Comprou shampoo, gel, um monte de colom, perfumes. Essas coisas, hein? Chás, talcos, desodorante. Utilizo bastante a farmácia. Porque às vezes a promoção na farmácia é melhor que a do mercado, né? Se tu prestar bem atenção, tu vai encontrar ofertas boas. Alívio no bolso. O índice de preços ao consumidor amplo medido em junho na capital gaúcha apresentou deflação de 0,02%. Foi a menor taxa entre as 13 cidades pesquisadas pelo IBGE. O resultado foi puxado principalmente pelo grupo de transportes, que apresentou variação negativa de 0,93% por conta da queda no preço dos combustíveis. No acumulado do ano, o IPCA de Porto Alegre ainda registra alta de 5,1%, a segunda maior variação do país. E o usuário de telefonia insatisfeito não precisa ficar preso à operadora. Melhor, leva consigo o número do telefone. É assim desde 2008, com a portabilidade. Neste ano, até o mês de junho, quase 108 mil gaúchos trocaram a empresa de telefonia móvel ou fixa sem precisar mudar de número. A busca pela portabilidade no Estado reduziu 21% comparado ao mesmo período de 2015. Mesmo assim, são 107.910 gaúchos, 55% com telefones fixos e 45% com celulares, que deixaram operadoras que não atendiam as suas necessidades. Olha o caso do Marcos, que é mecânico. Ele tentou inúmeras vezes resolver o problema de propagandas indebidas enviadas pela operadora. Cansou e está pesquisando uma nova prestadora de serviço, mas não pode abrir mão do número. Porque esse número é o número que eu tenho nos meus cartões, no meu talão de nota fiscal, o número da minha empresa. Todo mundo me conhece e entra em contato comigo através desse número. Então eu não posso simplesmente abandonar o número. A Aldrem fez tudo certinho. Foi à loja da nova operadora, levou os documentos e solicitou a portabilidade. Ela tem um site de moda e comportamento e o celular é instrumento de trabalho. Só que a portabilidade virou uma novela. Uns 3, 4 dias de ligações para Vivo, full time, ligando, dizendo que eu estava sem telefone, que eu estava sem internet, que eu não conseguia mandar mensagem, que eu não conseguia nada. E eles diziam que era para eu esperar, que estava no período, que na verdade até que na loja me falaram que eram 4 dias úteis. E quando eu liguei para Vivo, a moça me pediu desculpas e disse que eram 7 dias úteis. O prazo legal para a portabilidade é de 3 dias úteis. E o usuário tem 2 dias caso queira desistir do pedido. Mas o cliente não pode ficar mais do que 2 horas sem telefone no momento da troca das operadoras. A Anatel garante que o caso da Aldrem é exceção. E quando acontece, o consumidor deve reclamar. O caso mais comum de problema para conseguir a portabilidade é o conflito de cadastro. Todos os dados que estão na operadora original que ele está, tem que estar corretos. E quando ele fornecer para a operadora que ele quer passar, esses dados tem que conferir com aqueles outros dados. Qualquer tipo de senão de problema é um impedimento, é um impeditivo para que se consume a portabilidade. No Procon de Porto Alegre, as operadoras de telefonia ficaram mais uma vez no topo do ranking com 23% das reclamações registradas em junho. Mas a portabilidade nem aparece nos registros. Elas geramais são consultas de consumidores que não estão atentos aos contratos antigos, que podem gerar custos na mudança. No cidadão, ele sai de um operador e vai para outro, ele tem que verificar qual é o seu ciclo de cobrança daquela operadora anterior. Justamente porque, independente do dia de vencimento, existe um ciclo de cobrança. E pode ser que exista algum dia de cobrança ainda em aberto para uma fatura futura. Existem mais de 12 milhões de celulares ativos, uma teledensidade de 1,3 aparelho por habitante e mais 2 milhões e 580 mil aparelhos fixos. Região central do estado com predomínio de tempo fechado. Em Santa Cruz do Sul, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 20 graus. Condição de tempo semelhante em Santa Maria, onde as máximas alcançam os 21. Em Cachoeira do Sul, chuva à tarde e à noite. Mínima de 11 e máxima de 20 graus. Mínima de 11 e máxima de 20 graus. Veja a seguir. Livro conta como a dança salvou o artista da violência. Região da campanha com predomínio de tempo instável. Máxima em Bagé, na casa dos 18 graus à tarde. Em Pelotas, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 18 graus. Em Rio Grande, mesma condição de tempo. Mínima de 12 e máxima de 15 graus. O Museu Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, está com uma mostra sobre arte moderna. São 76 obras de artistas brasileiros e estrangeiros que presidiram no país e cujas atividades se concentraram entre os anos 20 e 60. Um dos artistas com trabalhos expostos é Lázaro Segal. E a gente vai falar dele, dar mais detalhes a essa exposição, porque quem está conosco é a jornalista da FM Cultura, a Lena Kurtz, lá da FM Cultura. Lena, é contigo. Olá a todos. Pois olha, gente, a oferta de arte nos museus e galeria de Porto Alegre, nesse inverno, está aquecendo a vida da gente, viu? Tem muita coisa boa para ver. Uma delas é a mostra que está na Fundação Iberê Camargo, que é de arte moderna na coleção da Fundação Edson Queiroz, uma instituição importante do Ceará que tem um acervo precioso. E parte desse acervo que está no Iberê Camargo é de trabalhos de artistas nacionais e de artistas residentes no Brasil entre 1920 e 1960, os chamados Anos Heróicos do Modernismo no Brasil, porque era quando se buscavam imagens que representassem uma identidade brasileira. Este é o caso de Lázaro Segal, pintor, desenhista, gravador e escultor, que abre a mostra com a obra Duas Amigas e foi quem deu o tom dessa busca. E é de quem eu falo hoje. O Lázaro Segal nasceu na Letônia em 1891, iniciou estudando desenho na terra dele e depois seguiu os estudos na Alemanha. Em 1912 ele veio para o Brasil, onde depois de idas e vindas à Europa para estudar e para expor, acabou se erradicando, vindo a falecer em 1957 em São Paulo. Hoje, na casa onde ele morava, fica o Museu Lázaro Segal, com pelo menos 3 mil obras de arte. Ao longo da carreira de Segal, ele expressa a preocupação com a violência, com a miséria e com as injustiças sociais, por meio da cor na pintura dele e pelo jogo entre linha e vazio nas gravuras. Em quadros estruturados, em planos diagonais, com tendência à geometria. Essa geometria marca também a produção de outros artistas que estão com ele na mostra da Fundação Iberê, como é o caso do Cândido Portinari, da Ligia Clark e do próprio Berner Camargo, entre outros. O Iberê é quem encerra, inclusive, o percurso da exposição, que é arte moderna na coleção Fundação Edson Queiroz, que fica em cartaz até 16 de outubro, lá naquele belo prédio da Avenida Padre Cacique, número 2000. Vale conferir. Por hoje era isso. Na Pinacoteca Rubem Berta, a exposição Marinostrum, o Rejalma e a Arte das Marinhas, começou na sexta-feira à noite e poderá ser apreciada até o dia 8 de agosto. São mais de 30 peças de óleo e acrílico sobre tela, além de aquarelas e desenhos do século XVII ao XXI. No total, 25 autores da Europa, Ásia e América do Sul, com destaque para os brasileiros, têm a obra representada na mostra. A entrada é gratuita. O horário de visitação é das 10 da manhã às 6 da tarde, na rua Duque de Caxias, 973. A Pinacoteca está localizada no centro histórico da capital. A dança como forma de reconstruir a vida e tornar a realidade uma esperança. Um jovem bailarino adotado por um coreógrafo lançou um livro relatando a infância difícil. Agora, ele projeta um caminho para ser um artista cada vez melhor. Entender o que se passou durante a infância e parte da adolescência. Esse é o modo que Gabriel escolheu para se expressar. Os momentos difíceis ficaram para trás. O pai, coreógrafo e professor de dança, está sempre atento aos movimentos do filho. Quando tinha 14 anos de idade, Gabriel foi adotado por Ruby Elson, fundador de uma ONG de artes para pessoas em situação de risco. Foi quando a vida do menino começou a mudar. Pelo que eu passava em casa, eu conseguia viver em mundos imaginários, dentro dos livros. Com a imaginação, eu conseguia viver aquela vida daqueles personagens dos livros. Então, uma leitura foi meio que um escape da vida real. Sempre que eu precisava fugir da pressão em casa, eu começava a ler. Porque, através da leitura, eu conseguia entrar naquele mundo e dar uma relaxada. Viver a vida que eu queria e que eu sonhava viver. Como adolescente, eu tive alguns problemas por também um adulto ter violado os meus direitos. Eu acabei ficando confuso, me deu muito trauma. Com 18 anos, eu comecei a dançar e eu nunca imaginei que a dança poderia ser o principal pilar de valor da minha vida. Eu, Gabriel, um dia, como criança, pedi o socorro. Eu fui até o conselho tutelar e acabei ficando como família extensa. Ele não tinha nenhum parente de sangue que poderia cuidar dele. Para ele não voltar para o abrigo, o conselheiro tutelar virou para mim, perguntou para ele, fez uma escuta separada se ele queria ficar na minha casa. Eu peguei um termo de compromisso. No outro dia, eu já fui buscar a guarda provisória e a gente começou a constituir a nossa família a partir daí. Gabriel se prepara para fazer o vestibular. Quer estudar dança. O amor pela literatura não foi esquecido. Com 19 anos, está lançando um livro de memórias. O título explica muito sobre a reviravolta na vida desse jovem. Através da dança, eu fui salvo. Através da dança, eu conheci minha família. Através da dança, eu conheci as pessoas que me apoiaram, que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Então, a dança foi o meu ponto de salvação, o meu ponto de escape do que eu vivia para o que eu passei a viver. E o Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. E mais informações no 2ª edição, às 7 da noite. E hoje é aniversário de Ivanda Sá, uma das grandes vozes da música brasileira. Ela completa 72 anos de idade. E na sua trajetória, ela iniciou em 1962, participando do programa 2 no Balanço, da antiga TV Celsor. Em 2014, lançou a caixa Bossa Nova, ano 60, em homenagem aos seus 50 anos de carreira. E é com imagens da aniversariante de hoje que a gente encerra o canal aberto. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.